Guarabira festeja 135 anos e abre suas portas para a Rota Cultural Raízes do Brejo. De 25 a 27 de novembro, cultura, fé e poesia na Rainha do Brejo. Venha dançar e cantar no sábado, dia 26, na Praça João Pessoa, a partir das 21 horas, com três atrações arretadas. Cirano e Cirino. Eu tenho dois amores. Raquel Costa. Homem, o preto é o anel. E a do Índio Mendes. Eu tenho carta branca nesse meu coração. Rota Cultural Raízes do Brejo e festa de 135 anos é em Guarabira dos meus amores. Realização Prefeitura de Guarabira e Fórum de Turismo do Brejo. Grupo. Graças a Deus.